Fala família! Tudo bem com você? Eu sou o cara comum e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal E dessa vez, mais um vídeo de Smash Legends, mano, vocês curtiram o vídeo de ontem, certo? Nem todo mundo, eu sei que tem pessoas que falam assim, ai, prefiro o Zuba, prefiro o Brawl, prefiro isso, prefiro aquilo Família, relaxa, tá? Relaxa, relaxa Aqui é um jogo totalmente diferente e tal, tô trabalhando pro canal aos poucos E cara, eu gostaria que quem pudesse jogar, jogasse comigo, certo? Eu liberei o espaço junto de amizade, tá? Os 10 primeiros que mandar solicitação de amizade pra mim, eu vou tá aceitando Meu código jogador tá aqui, ó, é só você mandar solicitação de amizade pra mim, corre, família, corre Porque depois que eu tiver 10 amigos, só vou aceitar os membros do canal Então, já se prepara, já me adiciona, que eu vou aceitar os 10 primeiros que solicitar amizade, certo? Depois só aceito o membro, só aceito o membro e sub da Twitch, depois eu não vou aceitar mais ninguém Pois não adianta ficar chorando, entendeu? Então, bora que bora, manda solicitação de amizade que eu vou aceitar, certo? E você, mano, curte esse cara aqui, mano, deixa o like, mano, deixa o like que ajuda demais E se é a primeira vez que você tá no canal, já se inscreva, mano Se inscreva aqui, eu prometo, mano, se você vai curtir pelo menos um vídeo aqui no canal, cara Porque é que os vídeos são top, independente do jogo, eu faço o máximo pra divertir você, cara Então, confia aí, mano, confia na sua inscrição aí pra ajudar o canal Beleza, então vamo lá, família, eu tô aqui, mano, no Smash Lens, certo? E é o seguinte, mano, no vídeo de hoje aí eu vou tá jogando com uma lenda nova, mano Isso aí, eu tô jogando com uma lenda nova, deixa eu já pegar aqui essas coisas aqui Quem sabe eu tenho sorte, não, 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 não tô com tanta sorte assim, não Nem eu tô com tanta sorte, não Tem um espaço aqui pra pegar, né, as missões que eu fiz, né, família Tem que coletar aqui as missões, daquele jeito Eu vou pegar aqui duplicador de chaves Certo, por causa do chaves, tá pego daquele jeito, com sucesso Aqui tem evento concluído, nossa, mano, aí você entra no jogo, você consegue fazer um monte de missão, né Certo E agora, família, eu vou escolher a lenda que eu vou jogar hoje, mano Vou jogar com a Cindy, tá, hoje E é o seguinte, mano, ela é rara, tá mostrando que é um personagem raro Mas, teve escrito que foi pra mim que não é tão raro assim Não é tão difícil pegar ela, né, porque Só que bom é o personagem lendário Como não tem um personagem lendário, né, eu vou jogar com ela Eu já liberei o talento aqui pra ela, aqui, vamos ver qual talento que vai vir pra mim Talento sim, aumenta o máximo de PV em 8%, aumenta a minha vida em 8%, tá bom Vamos equipar aqui E, mano, ó, eu vou selecionar ela Não tem o que fazer, tá, família, eu não tenho lendas raras e nem lendárias Esse aqui é um lendário, ó Carrinha Bruxa É, Gold Duke Sinem Fala, se eu pegasse esse aqui, eu teria sorte, tá vendo Mas é lendário, né, família Então, no começo do jogo ainda, vai demorar um pouco pra pegar coisa boa, certo E o modo, família, que eu vou jogar vai ser se mata, mata em equipe, cara Que eu nunca joguei, ó Eu nunca joguei Então, vamos ver, cara, o que que me espera, mano Bora lá, família, encontrou aí a partida Bora que bora, né Eu espero que eu tenha sorte Mata, mata em equipe Será que eu tenho que dominar em um meio ali ainda Ou é quem fazer mais kill Eu não sei como funciona Ó, o ataque dela, mano É bem parecido com o ataque do Peter Ah, não, não, não é parecido não Uau, o ataque médio dela é boa Gostei Ó, o ataque médio dela é bom Eu preciso saber como que é o Super ainda Oh, é minha kill, é minha kill Não me roube Boa, não, vai arrumar minha kill, o que, rapaz Aí, carreguei minha Super, vamos ver como que é Ah, a Super é badarosa, a Super é badarosa A Super é badarosa, família Eu não curti a Super, não Acho que eu tô jogando com o Bot, né Acho que é o Bot aqui, não é possível não Nossa, mano, preciso aprender a usar essa Super aqui, mano Não curti não Tá, tá, preciso aprender a usar essa Super aqui, mano Ah, nossa, mano, tô meio de vacilo aqui, mano Tô meio de vacilo aqui, grandão Nossa, eu aposto que eu nem fui MVP, mano Ó, o cara foi MVP, boa, boa Parabéns pra ele, parabéns, parabéns, parabéns Tá, eu não entendi muito como que ela funciona, certo Essa Cindy Vou jogar mais uma partida com ela pra ver Né, colocar aqui e jogar novamente Vamos lá, família, mais uma partida, tá Agora eu vou jogar com calma, mano Pra tentar entender como que ela funciona Certo Certo, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos matar geral Tá carregando minha Super aqui já Ó, já começamos perdendo aqui, hein Não queria falar não, hein Não queria falar não, mas eu tô na vida aqui, família Vamos ver se o Super vai Foi Nossa, o Super é badaroscão, mano Super badaroscão Nossa, o cara fez triple kill ali, mano Triple kill o cara fez Vai, vai, nasceu uma coisa Ah, nasceu uma vida boa ali no meio Ah, já pegaram Tá, sabia que ia morrer, gente Não é possível Os caras estão ganhando 4x3, família 4x3 Meu Deus do céu Tá, vamos lá Preciso fazer alguma coisa pra ajudar meu time Fazer alguma coisa pra ajudar meu time Boa, primeira vez que eu mato um cara com a Super Primeira vez que eu mato um cara com a Super, filho E aí, filho Tu já tava com a vida cheia Porque tu pegou o kit, mano O cara pegou a vida Ele nem precisava, família Pô, mano Poxa, cara Tão perdendo ainda, família Boa, boa Matei outro com a Super aí Tô meio que aprendendo a usar o Super já, mano Nossa, mano Nossa, o cara pegou o Super aí Sem precisar 8x8, 9x8 Dá pra mais ganhar, dá pra mais ganhar Confio, confio Não, não, não Cuidado, cuidado Ganhamos, ganhamos Ganhamos uma parada Eu não fui MVP de novo, cara Eu não fui Eu não fui Mas tá bom, mano Esse cara jogou demais, mano Ele matou, matou geral Matou geral Certo? Eu não curti muito jogar com essa menina aqui, não, mano Vou ver aqui no combate aqui com que ela vai se sair Mas eu não curti jogar muito com ela, não, mano Abre aqui esse baúzinho aqui, família Vamos ver se vai vir alguma coisa Moeda, moeda Outro peito, outro paciente Nada demais, nada demais Vamos lá, família Vamos começar aqui a batalha aqui, mano Vamos ver, né Mano, se naquele modo, mano Ela for ruim Aqui eu não garanto que ela vai ser boa, não, mano Aqui eu não garanto que ela vai ser boa, não Nossa, mano Mano, esse cara é bom, mano Esse personagem aí é bom Nossa, eu vou morrer aqui pra esse cara, mano Ele vai pegar o... Mano, ele pegou a poção ali Vou pegar a poção aqui também, né, pai Mano, eu preferi muito mais o outro carinha lá, mano Tô nem aí, eu roubei mesmo Toma, matei um pelo menos Matei dois Que feio, eu sou o mestre de combate, feio Sou o mestre de combate Sou o mestre de combate Foi pura sorte, família Foi pura sorte aí, ó Pura sorte, mas... Representei, cara Representei, representei, certo? Mano, e é com essa vitória aqui que eu me despeço de você, mano Muito obrigado por ter que assistir até aqui Mano, se tu tá curtindo o jogo, mano Deixa nos comentários para mim saber, tá? E não esquece, cara Deixa o like, mano Que o like ajuda demais aí Eu saber se o conteúdo tá bom Se o conteúdo tá ruim Então deixa muito like, muito like, muito like Agora tô indo nessa Valeu, falou e fui